E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 15, 18 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Brabo demais, mas sabe que o Dudu faz prista ali pra todo mundo? Mas sabe que isso é mó cuzão, meu irmão. Cavate é ruim de rima, mas desenrola, tem mó papão. Brabo demais, mano. Mas é por isso agora que ele tá se queixando. Sabe por que ele me detesta? Que além de dar foco na bochecha de Bulldog, eu sempre sou sua testa. Brabo demais, mano. Dudu amassou esse round, mano. O que raciona? Desligo o refletor. Então, esse é mó bad. Se eu jogar o flash aqui, cadu nem precisa gastar o cash com LED. Isso é velho ou pode pá, mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar. Sabe por que eu fiz primeiro? Porque acabei de te dar um pau e nem vai precisar de terceiro. Esses menino é preto, tem esse ringue, James Brown. Enquanto esses MCs branco de bigode fino, põe a camisa larga e vem se achando, mano, brau. E já mais essa cabeça, mano, brilho. O sucesso é que ia tentar o dançar do perigo. O gol não define freestyle, não define nada. Mas quando a melorina é escura, já muda a parada. Eu sou a madeira escura que vai queimar seu botão. Eu sou o doutor que na rima hoje que causa dor. Porque o misturo é meu mic, cê reparou no mic. Que ele é bem pequeno, mas a sua barriga ele furou. Eu não me sinto um manobral. Eu sou eu, se sigo pra trás. Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais. Eu soube fazer minha rima pra buscar a minha grana. Eu não sou um manobral, mas também tô honrando a minha dona Ana. Esse cara quer falar de pele, com certeza ele desencana. Confesso, mano, que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana. Não sofri o mesmo racismo, é um preconceito, não vou falar isso no microfone. Mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome. Cê não passei pela mesma fome, mano. Sabe que essa é a parada que eu tô te falando. Porque, mano, é mais entrevista. Achei que é mais fácil, menoprido, um branquinho na revista. Eu sei como funciona, eu sei como é o movimento. Eu sei como eu sou e tenho meu pensamento. Mas o corpo é só um fato, enquanto é o que eu tô bem. Ele tá ganhando uma hora do jeito que eu ensinei. Ele mente pra vocês assumindo, eu errei. Isso que é vitimismo de verdade. Pra baixar a cabeça quando o copo é freestyle, isso é gastidade. Eu erro, se você nunca errou, nunca tira pedra. Sabe por que, mano, eu te explico, é importante a queda. Eu tô errando, não tô de par. Mas não esqueça a queda é o primeiro passo pra prender a levantar. Pra prender a levantar, rapaz. Você tá engateando, eu te derrubo. Vamos ver quem corre mais. Então, agora se repete. Cê tá ligado, mano. Você quer que não fala nada. Sabemos, mano, que se perde nessa jornada. O hype tá em alta definição. Mas cê tá ligado, e no do vídeo é só madeirada. Cê tá ligado, mano, não me entende dessas paradas. Quer falar de trap, mas no lifestyle é fake. Quando assim, mano, o type beat é o caralho. Eu sou independente, o próprio beatman. O próprio beatman é mais futebol. E acho que seu tap tá faltando produção. Enquanto MCs, hip-hop exagera nos luzes. Eu tô lá na minha casa, batando no free de luz. Ei, conta doce, casa atrás. Enquanto esse cara, cê vai ser o seguinte. Pau no futebol hype, eu tô pelo hip-hop. Evoluindo a cena, brinco com tudo, é CL20. Só que você é muito idiota, mano. Cê tá ligado, é esfinge, não teve o enigma. Até porque eu confundi o fruit loop. Com outras dimensão, cê tá cortando só no fruit ninja. É fruit ninja, mas cê tá fraca. E é por isso que cê é Patrick Estrela, tudo joga a faca. E é por isso que é o fator. Tá sem cor, pode vir com isso ódio, macho negrão. Aê, me traz um cigarro que eu dou o trago. E se me der uma faca, rapaz, eu mato você e o Bolsonaro. Cê tá ligado, só que esse cara aqui não é Hillary Clinton. Só que não muda o imaginário, ele quer ser um Hillary. É, é uma miragem no deserto. Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário. Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu. Fez o papel, buscou nas favelas e logo percebeu. Não é Hillary Clinton, você nem viu. Se é três espiãs, piano, pode ser de pé, benefício. Vai que quando eu pego no mic, se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo. É igual Bob Esponja sugando os cara com a síndrome de Estrela. Lula, Bolusco, inveja nos outros. Cê ganha revolta, mas agora mano joga o praga. Jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga. Cê tá ligado aqui no vídeo de canal, vai como se você se senta. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Leva para o Kenji, sabe que o Dudu é freestylero. A DM fala merda, mas na hora certa se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro. Chama no carteiro, pega no correio Mas sabe que agora, mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga Rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo falando, falta pra vida aqui Tudo tá mandando, eu te pusei Dime que nesse MC, bravo, sabe que eu me livro Dando sinal, premissite, aparência e tô vivo Eu sou uma antena, tipo antena Eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Mas o que é isso, mano, você pode voltar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga Mas me encheu de milhões Fato de escola quando eu piso em verme Todo momento você não tá entendendo, mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí vou te mandar de coleto improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu Danny tá descolando a sola Eu vou te dar um Jordan É muito confortável pisar em bosta Eu sei, eu tô usando isso há muito tempo Mas sabe... Sabe que eu sei que você não vai ter falha Mas se frega, vai ter falado que você tá fluindo Isso é santo louco, agora é quente Sabe que o seu rio seca, ei Sabe que eu sou navegante, sou sétimo mais Fé de diferente E enquanto você está navegando no interior Sabe que eu tava navegando no botão da minha mente Fé de diferente Sabe que esse cara aqui agora é muito paca Sabe que mano, esse cara é um cabaco Eu sou pirata, é só se manda na frente Tipo de barco A cada porta, eu sou autônomo Quando eu tô falando de caminhada Quando eu preciso apanhar muito tempo Com ele com o homem de cima, não acho que eu sou nada Ei, não é maluco, não Esse não é maluco, é objetivo Eu vou cumprir, eu só vivo, eu vou todo É corrente, eu tô contigo Mas você não sabe porquê Na sua vida não vai ganhar ninguém Porque se eu não se preocupe, cê é melhor que medo Cê quer ser melhor que alguém Ei, não é maluco, é ninguém quer Sabe que agora é por isso, eu te mato Meu olho no meu olho, em momento nenhum Ou igual a porra, eu te mato Vem, no Toruaca E mão pra cima, e mão pra cima E mamacão, eu vou morrer Vai morrer, eu vou matar Vai morrer, eu vou matar E mamacão, eu vou morrer E mamacão, eu vou morrer Vai morrer Uou, 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 uou Aham, 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 aham Tufada, primeiro round foi freestyle maneiro Já que não teve ataque na outra parte O bate que é grandeiro Então, mas sabe que eu vou cumprir Mas pra uma tabata que hoje ele precisa de um molho e chá Ou você vai usar de um chá pra relaxar Eu não sou dona preta, eu não sou pra te ajudar Mas sabe que esse cara é muito fraco Agora é um look, mas no meu forno Eu não sou nunca tá chato Vem, eu te falo como um prato E quando eu sou rato Tira um embalo, eu ganho a quatro É igual a exigir, exigir, tá bom? Porque eu queria te me dar É pior que com o pitão Vem, a gente não sai a roupa do céu Mas sabe que nós somos aqui ferro na mão Mas por isso que eu faço meu agito Eu não tenho ferro Mas meu pior tiro é esse, meu querido É o brito dos desesperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E hoje tem nome nas costas É o legado de um estado Aê, aê Se o assunto é perder, resolvi me aprimorar Porque é hip-hop, eu tenho que me lapidar Sabe por que você não vai passar? O rock nem se esforçou Madara vai pro seu lugar Você vai ganhar, pode não ter perdão Se acaba de mostrar que tem evolução Hoje você não conta com a sorte Falou rei Jesus perdeu E virou um megazô Abriu minha cabeça, rima com isso que foi metade Eu que abri as luz e cê lembrou pela metade Então... Sem Rock Lee e nem Madara agora você quer comparar Então cê fica puto, você só pode jubante Me chame de Hokage, eu sou Naruto Então cê fica puto, pode ficar forte se for Lembra que o alí é meu Aê, abriu meu coco, você é indelinquente Abriu meu coco, injetei ideia na minha mente E seu pulpo, cê apela que é o Naruto Pensamento com o Kuruto, fortifica a devolução Injeitando ideia, garota necessitante Da aldeia que eu venho, o nome dessa porra é anabolizante Sabe que guerreiro de verdade aprende na prática Na prática vacilão, da aldeia que eu vim Não é anabolizante, é tricampeão, seu pulpo Nessa batida, tricampeão Em cinco finais consecutivos Mas sabe que agora perde a vida E do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas Brabo demais, mano, brabo Ei, ei, não vá pro nacional Passou vergonha perante seu povo Saiu da seletiva e perdeu pra mentir Então, rapaziada, isso aqui foi a reação das batalhas do DUTU Obrigado de coração a todos pelos 518 mil inscritos Um aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários top 5 a top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal E meu sou o HD Tamo junto, é nóis, falou E meu sou o HD E meu sou o HD E meu sou o HD